Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, hoje, para fazer análise do IPO do grupo GPS, tá? Faixa indicativa, como sempre, aí no lado. Na sequência, justamente a captação, mesmo número, tanto para mesmo valor, né, para primária e para secundária. Final do período de reserva de 19 de 4, então tem aí algum tempo ainda para tomada de decisão sem necessidade de correria. A operação desde, a empresa operando desde 1962, dá um grande tempo, né? Opera ali com prestação de serviços integrados, explicado bem a fundo no prospecto. Quem tiver essa curiosidade de saber exatamente cada coisinha que ela faz no prospecto, ela deixa bem claro, tá? É bastante material mesmo, assim, do tipo, explicando cada pontinho. As divisões por receita líquida na tela, tá? Justamente para dar uma noção ali de como é que funciona a base do faturamento, dependendo dos setores, né? Mais relevantes ali, facilities e segurança, tá? Desculpa pelo caminhão, soluções de facilities, justamente limpeza, manutenção predial, recepção, apoio administrativo e por aí vai, tá? Mais exemplos ali na análise, na... Desculpa, no prospecto. Solução é... Segurança, o básico, tá? De segurança, monitoramento por câmera, esse tipo de coisa. Logística indoor, que é recebimento de material, armazenamento, controle de inventário e por aí vai, mais alguns exemplos no... Justamente no prospecto, serviço de engenharia e manutenção industrial, tá? A empresa tem mais de 2.700 clientes, então a divisão por setor a gente consegue ver na tela. Já na sequência, justamente o efeito ali que ela tem de cross-selling, que mostra o quão relevante é esse tipo de estratégia, né? De acabar agrupando ali vários serviços no mesmo cliente para a operação aqui, tá? Vendo, fica visível aí no gráfico. A baixa concentração por cliente é um fator que ajuda na resiliência da operação, isso a gente vai ver no do diligence o quão resiliente é a operação, gostei bastante dessa parte, tá? O NPS reflete justamente a qualidade dessa operação, a gente vê que é uma operação benquista pelos clientes, tá? Então não é... É bem rodada, bem gerida. A empresa, a operação está presente em 22 estados, mais de 100 mil funcionários, tá? 30 empresas adquiridas para ampliação da operação, então a empresa opera bastante com M&A desde muito tempo atrás já, tá? O histórico de M&A aí na tela e justamente aquele reflexo na evolução, a gente vê aí os M&A dos setores e por aí vai, e na sequência já vê o reflexo na evolução da receita líquida por essas compras, tá? E aí na sequência a gente já vê o ano a ano justamente um contra o outro, para ter uma noção também da escadinha ali de como está crescendo orgânico e inorgânico, só para dar uma noção, só para dar mais cor aí da operação. Está tirando da frente, eu não tenho interesse no IPO, tá? Por não ter interesse em me posicionar no setor, é um setor que, além de outros fatores, mas os mais importantes aqui que eu vejo, como mais relevantes, é intensivo em capital humano, algo que me deixa ali um pouco tenso, tá? E as margens bem apertadas, bem apertadas, baixas comparativamente com outras operações que a gente tem em carteira, a operação, a operacional financeira é bem positiva, tá? Então a empresa, como vocês vão ver no due diligence, é bem positiva, opera bem, tá? A estruturação do IPO, para mim, tem algumas questões discutíveis, mas realmente o que não me interessa aí é justamente o setor, a operação como um todo não é o problemático aqui, tá? O due diligence mostra uma operação resiliente, a gente, eu fiquei impressionado com os números de 2020, uma vez que, especialmente sendo intensiva em mão de obra, e com a pandemia, eu não esperava que os números tivessem sido tão positivos. Então a gente vê uma receita líquida que cresce consistentemente, o EBITDA com manutenção de margens estáveis, e aí, inclusive, um delta de aumento 2019 versus 2020, né? De margem EBITDA ali com continuidade de crescimento de receita líquida, então é uma operação, de fato, muito, muito resiliente, refletindo positivamente na margem líquida, tá? Que também é bem consistente, se mostra ali bem consistente, tá? Alavancagem baixa, não preocupa, então, além disso, tem essa puxada agora que vai receber, né? Conseguindo aprovar o IPO, entra em um caixa considerável, alguns dados do setor aí na tela, justamente para dar uma ideia do posicionamento da empresa versus os pares do setor, tá? O tamanho do setor também está aí, justamente para poder ter uma noção melhor, dá um pouquinho mais de cor, acho que é interessante, né? É um setor que a gente não vê muito, eu, pelo menos, não tenho muito costume de ter contato com esse tipo de setor, então, acho que é algo interessante de ver. A gente vê que ela é bem, é que o setor é bem pulverizado, tá? E ao lado dessa demonstração ali de market share, a gente vê justamente o campo potencial de aquisições da GPS, justamente ali com um número já à base ali de ações nos quais ele tem esse interesse, então, assim, deve ser, a gente vê, na hora da destinação dos recursos, a gente vê que 50%, aproximadamente, se não me engano, é justamente destinada à aquisição de operações, então ela deve aumentar bastante a operação através de aquisição M&A, né? Merger and Acquisition, aquisição de outras operações. A operação em si do IPO joga 58% ao mercado, na melhor das hipóteses, tá? Para os acionistas, os acionistas atuais, não acho que é problemático, mas a gente tem o risco de perda de controle da operação, então, o fundo WP e o fundo GIF, GIF, não sei se é GIF propriamente, mas vamos lá, realizam metade das posições, só para a informação de vocês, o uso de 25% dos recursos para pagamento de dividendo é algo que não me agrada propriamente, não gosto de usar a oferta primária para esse tipo de coisa, acho que não é desonesto, mas acho que aquele capital deveria ser usado justamente para melhorar e avançar a operação, não para pagar antigo sócio, de qualquer forma, a diluição em quase 80%, para mim é excessiva, tá? Eu entendo o argumento de que está tudo ligado aqui ao modo de gerir pessoas, e isso, de fato, não é contabilizado no valor patrimonial, mas me falta pique para aceitar esse nível de diluição, tá? Eu não tenho interesse no IPO ou no ativo, basicamente devido ao setor ali, que eu não acho que é um setor dos mais interessantes, acho que tem muita outra coisa, muitas outras operações na Bolsa que são mais interessantes, se isso de não agradar o setor, e a diluição com o pagamento de dividendos, com a oferta primária não incomoda, eu acho que é uma boa operação, a operação em si só, por si só, roda bem, é bem resiliente, eu não tenho interesse basicamente mesmo, pela forma que o setor opera, não é propriamente o tipo de operação que mais me agrada, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida sem o menor problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera, com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise.